A única emissora do Nordeste cobrindo a Assembleia Geral da CNBB. Marcos Simões, direto de Aparecida, São Paulo. Bom dia, Marcos. Bom dia pra vocês, Jairo Alves de Almeida. Bom dia, Rosinho do Aragão, a todos os nossos queridos e diretos ouvintes da Cultura FM, também telespectadores da nossa Cultura TV. Bom, de fato, estamos aqui, vocês já perceberam, que nós falamos ao vivo, direto de Aparecida, a capital do Brasil, a Casa Mãe do Brasil, para um destaque especial da 71ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Mais de 400 bispos estão aqui reunidos desde o último dia 10 e vão até o dia 19, tratando temas de importância para a nossa Igreja, tratando temas que direcionam o futuro, o presente e o futuro da nossa Igreja Católica no Brasil. Como eu falei, são mais de 400 bispos, dentre eles, é claro, os nossos bispos do Regional Nordeste 3 e os bispos da Província Eclesiástica de Aracaju. Como já foi, inclusive, noticiado nas nossas redes sociais, nos nossos sites, Portal C8, Arquidiocese de Aracaju, o nosso arcebispo eleito, Dom Josafar, também já está por aqui, já participou deste evento, nós vamos entrevistá-lo com muito carinho, trazer uma entrevista muito especial com ele. Vale pontuar também que Dom Genivaldo, bispo de Estância, Dom Vitor, o nosso administrador apostólico, também participa deste momento muito especial. Mas, olha, nós viemos, chegamos ontem, aqui na cidade, nessa região tão bonita de São Paulo, e fomos ontem, lá na Canção Nova. Ontem aconteceu o último dia, o quarto e último dia do décimo encontro nacional e o terceiro encontro internacional das mães que oram pelos filhos. Um movimento muito importante, que, inclusive, aí, em Aracaju, em Segipte, tem uma relevância muito grande. Nós entrevistamos diversas pessoas, diversas mamães, que vieram de nosso estado, com uma caravana muito bonita, inclusive, e esteve também presente o padre Reinaldo Manzotti. É o que você vai ver agora, na reportagem especial que eu preparei junto com o cinegrafista William Santos. A celebração dos 10 anos do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Nesta década de grandes encontros, mães que se colocam de joelhos, para que suas famílias permaneçam de pé aqui, reforçam a fé e a unidade. Olha, o movimento, ele representa um resgate muito grande das famílias, né, que é o nosso carisma. O mais bonito do movimento é exatamente isso, é uma mobilização em oração pelas famílias, pelos filhos. Esse momento é muito forte nas nossas vidas e eu venho desde 2017. Cada encontro é um... ele impacta de uma forma, não é? E hoje, assim, muito forte nesses quatro dias é o chamado a rezar com a família. Somos mães que oram pelos filhos e com os filhos. Com o tema Mães Clamando a Santíssima Trindade, o evento reuniu milhares de participantes que vieram de diversos estados. Priscila, de Rondônia. Depois que eu conheci o movimento, eu aprendi a ser uma mãe intercessora. Nós temos dentro de nós um poder grandioso de oração, mas nós, às vezes, delegamos a outros a oração para o nosso filho. E aí, quando nós vemos para o movimento, a gente descobre que o nosso poder de intercessão muda não só o nosso filho. Ele muda a nós, primeiramente, e nós vamos restaurar a nossa família, que é o nosso carisma. Já Sergipe foi muito bem representado. Uma caravana saiu da capital na última quinta-feira para presidiar o evento. Angelita foi uma delas. Participar desse evento significa dizer que Deus toca o coração das mães tão sofridos. É uma maravilha. Esses dez anos do movimento Mães que Oram Pelos Filhos no Brasil, ele completa uma primeira trajetória. Agora é hora de frutificar. Precisamos trazer para o nosso estado mães orantes, mães adoradoras. E esse é o objetivo do movimento. Para a coordenadora estadual do movimento, aqui é uma oportunidade especial para renovar o carisma. A gente vivenciamos aqui uma grande graça de Deus. Mães amadurecendo na fé, na caminhada, buscando a espiritualidade, buscando a direção para os filhos, fortalecendo a família, fortalecendo as mães Sergipe, fortalece o nosso estado. Mães adoradoras, mães missionárias. E cada vez mais o estado crescendo também, amadurecendo na fé. A presença dos sacerdotes também foi destaque no evento. Diretores espirituais que para o movimento são de grande importância. O padre André Menezes veio junto com a caravana Sergipana. Estar aqui acompanhando todos os anos esse encontro nacional é muito significativo para reforçar os laços de familiaridade com o carisma das mães que oram pelos filhos e dar esse apoio a esse movimento que tem restaurado as nossas famílias. Que Deus é muito poderoso e que a gente teve a graça de clamar a Santíssima Trindade para que as mães pudessem voltar para casa cheias de esperança. E isso ficou evidente na postura, no canto, de tudo o que elas ouviram e até nas mudanças de atitude. E a partir de agora, após quatro dias de muitas sementes plantadas com a Santa Missa, presidida pelo padre Reginaldo Manzotti, frutos agora surgirão em todas as comunidades do nosso Brasil. Um abraço à Rádio Cultura e a todos que estão nos acompanhando. Sem dúvida, é um evento que marca 10 anos das mães que oram pelos filhos. E é sempre importante lembrar que é isso que nós queremos, pessoas intercedendo, suplicando a Deus pelas necessidades. E para quem já está com saudades do padre das multidões, prepare-se. Um abraço, saudade também de todos vocês. Que Deus proporcione agora mudança de bispo. Vamos ver se é possível, estamos lá. Meu abraço a Dom Josafá e, quem sabe, Deus nos reserva um lindo momento em Aracaju, junto com a Rádio Cultura. Aí, então, portanto, um recado muito especial do padre Reginaldo Manzotti. Vamos aguardar, então, de forma muito ansiosa. Olha, eu já estou aqui, direto agora, um pouco mais próximo da Basílica. Eu não estou adentrando, mas existe a Santa Missa, que acontece agora, mais um dia da Santa Missa, que vai abrindo esse dia, que parece como tema, desafios e luzes para a juventude, a evangelização da juventude. Já foi rezado a Missos Laudes, aqui no Santuário, a missa começou às sete horas. Ela é presidida, neste momento, por sua excelência reverendíssima, o bispo de Imperatriz do Maranhão. Ele também é presidente da Comissão Antiscopal para a Juventude da CNBB, o Dom Wilson Bastio. Ela é concelebrada pelos bispos do Antônio Continelli de Mello e de Iatá, do Maranhão, e o bispo auxiliado arquiteto de Porto Alegre, Dom Gabriel José Sêmer. Os concelebrantes também integram, vale pontuar, a Comissão para a Juventude da CNBB. Logo mais, às oito e meia, vai acontecer a décima primeira sessão. A Assembleia acontece com várias sessões. Santa Missa acontece, depois tem coletiva de imprensa, e abre-se, então, diversas sessões, onde os bispos vão, justamente, apoiar diversos importantes temas da nossa Igreja. Hoje, de forma muito particular, o primeiro tema será muito importante. O Rosemiro e o Jair, vamos falar, aliás, que os bispos vão debater acerca da inteligência artificial. Olha como a Igreja, ela vai se modernizando e vai tratando de fundamentais temas para a nossa sociedade. Vale pontuar também que, à tarde, acontecerá diversas sessões, mas essas serão privadas, não podendo, então, a empresa adentrar. Ela vai se tornar... Não podendo, então, a empresa adentrar. Quando você está em casa agora, você vai receber a questão da minha aparatividade. Obrigado. 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 Amém. E aqui eu encerro a minha participação, a minha presença. Nesse dia amanhã estarei de hoje ainda retorno dentro do Programa Inove Notícias e amanhã logo mais às sete horas estaremos juntos aqui direto de Aparecida Zair. Bom dia. Bom dia. Parabéns, parabéns aí pelo trabalho, Marcos Simões, você e toda a equipe que está aí em Parecida São Paulo. Bom trabalho. E é interessante isso que o Marcos falou, viu, Marcos e a todos, a questão da inteligência artificial. Veja como a igreja realmente está bem antenada nessa questão aí da inteligência artificial e de outros assuntos. A igreja não é passada, ela é realmente presente. Então, é um belíssimo tema. Parabéns aí, viu, Marcos e toda a equipe. E a cultura única emissora do Nordeste aí é cobrir a reunião da CLBB. Exatamente. Parabéns aí para toda a equipe da Cultura FM. Até amanhã, Marcos. Até amanhã, com fé em Deus. E aí